Então, fala pessoal do turma, se eu estiver com vocês, então pessoal, eu vou estar jogando o Gungoli Canole. Pessoal, esse jogo aí é um inscrito que pediu pra nós jogar, então bora lá. Pessoal, pra você que... se o inscrito estiver vendo aí, deixa um comentário aí, se aquele inscrito que pediu pra mim jogar Paint... é... Paint Toyhead, eu ainda vou trazer aqui no canal ainda, pessoal. Ó, vamos escolher a dificuldade normal aí, ó. Aqui são os personagens aqui. Deixa eu ver um da linha aqui. Então, pessoal, vou jogar com esse carinha aqui, ele é o mais diferente de todos. Ó, dá pra você adicionar um novo jogador? Vamos jogar aqui. Deixa eu ver se dá pra iniciar com o controle. Ah, dá. Eita, até iniciou aqui já. Aos 20 anos, os anos da lei seca, gangues violentas ganhavam cada vez mais poder, através do comércio de algo ilegal. Foram tempos difíceis para os tipos comuns, mas não para mim. Meu nome é Vicene Canole, eu levo uma vida honesta com agente executor para a máfia. Mas nem tudo são jogos e diversão. Uma vez recebido um chamado do patrão da máfia chamado Fur... Bull... Nossa, pessoal, muito difícil. Se precisamos fosse Tung, que encontramos qualquer chamado Frank. Tungton. Havia algo errado nessa cidade. Tinha surgido relatos estranhos sobre incidentes bizarros e as sinos horrendos. Rebelos violentos e tinham invadido áreas inteiras dentro da cidade. Eles tinham visto que os oficiais haviam perdido todo o controle. Eles tinham perdido os dias e haviam passado o dia deles em meu último contato. Mas, sem mais ou menos, eu tinha que trabalhar a fazer. Então, aqui eu estava. Parece que entraram num pesadelo. Pessoal, de vez em quando eu fico olhando pra animação assim, aí tipo, eu perdo uma legítima coisa, entendeu? Bom dia a todos. Fala-vos o vosso capitão. Acabamos de chegar ao porto de Tungton. Por favor, mantenha-se nas vossas cabines até que tenhamos atracado no porto. Diga-me, comandante. Quais são todas aquelas pessoas na terra? Não sei, senhor, mas estão subindo a ponte. Eles estão atacando o navio, então invadiram o navio. Estão por todo lado. Corra, capitão. Tomem lá, mercenários desfigurados. Tomem lá. Mercenários desfigurados. O que está acontecendo aí? É, é isso mesmo. É, pessoal, vamos ter que jogar aqui no teclado mesmo. Precindo espaço pra soltar. Jota para disparar. Nossa, pessoal, eu sou horrível. Ainda bem que não tem que mexer o maldito. Sou horrível em mexer no mouse ou alguma coisinha, entendeu? Tcns para se agachar. É bom que acho que parece que as balas são infinitas, né? Uou, tô gostando do joguinho aqui, mano. R para recarregar. Tá, as balas não são infinitas. Uou, headshot. Uou, abriu uma arminha nova aqui, hein? Eita. Caramba, isso daqui é de explodir miolas, hein? L para a próxima arma. Como é que é? Ah, aqui, troca de arma. Cachuta. Ah, tem gente. Opa. Pô, esse desgradão vai explodir na hora que o coisasse. Tá, é... Achei difícil ficar ficando de arma. Não estou acostumado a... Oh, tem zumbi que arma agora. Qualquer pessoa. Eu só amo matar ele. Pega a granada aí. Vamos ver como é que faz aqui. Granada! Sentei! Vamos subir aqui atrás de mim. Eu devia, tipo, ganhar um XP, alguma coisa assim. Quando tivesse mais vontade de subir seria mais da hora. Cara, ponta a pé. Tá. Como é que era? Não sei. Eu estou começando a k. Para... Ixi. Ah, eu. Tá, isso daqui é para ajudar os inimigos. Ei. Ah, vamos subir aqui. Pessoal, o joguinho até que é da hora. Toma. Só que é um pouco difícil de... Ficar controlando um equilíbrio. Eita, açougueira, 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 toma, matei, ah, essa daqui, meu, toma, tá, qual que ia recarregar mesmo, troca, ai, ei, nossa, acerteiro, mano, headshot, é, só que tô com 100 vidas já, ah, tenho vida de novo, acho que uma arma nova também, como que a 12, tipo, ela não dá pra você dar headshot aqui no escadinho, só pulando, que maluquinho do caramba, mano, esse bicho não para de correr aqui, tá, eu acho que eu tenho que subir aqui, sai, 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 não, até, eu acho que não dá pra matar ele por enquanto, vou vim por aqui, toma, tô ficando sem vida, tô ficando sem vida, socorro, Socorro, meu, toma, headshot, mano, essa 12 devia, tipo, pegar em todo mundo, ah, esse carinha que correr, meu, meu, cara aqui, errei, não, 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 já, aqui as pernas do outro aqui, tá, mano, esse personagem que corre é horrível, mano, pronto, Não é melhor não. Cláudia. Olhe o que você pode fazer aqui. Não é melhor não. Eu vou fazer isso. Eu vou te dar a sua mão. Pessoal, onde está o fim da tela? Pessoal, vou te dar a sua mão. Caralho. 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 Pessoal, sério, mano, é a terceira vez que eu já morro no jogo, já tá foda aqui. Dessa vez eu vou pegar o... que fica lá embaixo. Só de passar. Pronto, passou. Pronto, obrigado. Pera aqui, pera aqui, frenético. Pronto, tá safe, tá safe. Ah, tô confusão na mão. Eu queria ter uma motosserra agora. Frenético, ai caramba, ele não dá granada. Quero saber que você mora fora? Frenético, você tá ali, caramba. Fala pra 12, porque eu gostei de jogar de 12. Tá, passou. Mãe, que mentira. Eu tava na esquada, mano. Tá, vou sair correndo aqui. Eu quero pelo menos passar essa tela, pessoal. Tá, passei, passei... Não se sente mal, tudo bem. Tudo bem. Não se sente mal. Tudo bem. Não se sente mal. Todo mundo tem que morrer em algum momento. Não se sente mal, tudo bem. Este trabalho seriam ótimos! Você precisa crescer! Pegue-se! Não tem hora que choque. Eu estou vendendo o currículo hoje em dia. Alavanca, alavanca! Vem cá. Chuta. Como é que chuta? Chuta no plano errado. Chutei. Não, meu Deus do céu, filho. Eu vou morrer. Ah, já era. Que desequilibrado, mano. Quase ganho. Por favor, não me mata não, filho. Deixa eu ficar vivo. Quero contar a história. Dari, eu peguei a liberdade para você. Se você pudesse aparecer. Ainda bem que esse filho já não tem arma. Carrega, carrega, carrega. Não, não, não. Esse aqui é o meu tiro. Ai. Mano, por favor. Deixa eu subir num negócio aqui. Ai. Acho que essa vez passou, gente. Pessoal, o que acaba a tela aqui? Poxa, o que é isso? O cara tem blindagem? Agora não tem mais. Tá, deixa eu ver aqui. Descorda. Deixa eu pegar os negocinho aqui. Frenete, frenete, frenete. Vira contrai. Mano, essa metralhadora... Ela é boa como, tipo, você tem que ficar parado. Mas como você ficar se mexendo é boa como ficar de doido. Na verdade, eu gostei mais da doido do que a metralhadora. Tá. Encosta aí num baúzinho aí. Que eu sei que vocês não façam. Vira contrai aqui. Não, não, não. Pô, não, não. Pô, não, não. Pô, não. Pô, não, não. Pô, não. Pô, não, não. Pô, não. O que você está fazendo com ninguém aqui? Carrega, carrega, carrega. Carrega, carrega. Não se ri. Sabe, mano, certeira. Mano, seu então é top. Tá acabando as malas. Mano, é algum que ele atrapa os caras. Eita, FNATIC. FNATIC, FNATIC, FNATIC. Toma, toma, vira, tira. Continuar a tocar de arma que isso daqui tá abrindo a bateria. Mano, pode subir. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Joga... Não, deixa eu ter nada errado. Meu Deus, meu Deus. Sai, 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 sai. Mano. Ah, esqueci de dar chute nos inimigos, mano. Ah, só na mão não pra boca. Pera aqui, cara. Sai, 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 sai. Mano, fuzil. Toma. Tem que ter uma coisa. Não tem que me um execution. Toma, Botlofe. Mano, se a Botlofe quando pega faz o estrago. Botlofe, de novo! Já era, mano. Botlofe, de novo! Hum! Isso é um jogo para o controlador! Ah! A gente está acima de um som! Deixe as operações no fogo lente! Um pouco de braços, viquem vocês! Ah! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! É agora. Isso é o momento. Toma! Ai cara, que me engano. Espeio nada! Tchau, cara. Esse cara do baldinho dá mal dano, hein? Vou botar a arma e acho que é a Glock de novo. Vai de fogo, filho! Tá ficando retardado? Toma! Vamos lá jogar de Glock agora. Ah não, mano! Ah não! Não, mano! Sai! 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 Toma! Ah, o tiro não atravessou, gente! Toma! Agora sim! Tá, vamos trocar de arma. Agora eu quero a Glock, só que... Tá, cadê a Glock? Nem sei se daqui é a Glock. Eu acho que é tipo... Tipo um... É um oitãozinho, só que... Ele dá mal dano, mano. Parece a Desert. Tá, eu acho que é pra cá mesmo. Tá, pro telhado. Checking point. Tá, se eu morrer fica assim. Toma! Genético! Toma! Ah, mano, que maldito! Cai! Eita! Sai daí! Mano, o que esse cara tá fazendo? Pô, vou morrer de fogo. Não deu o que fazer. Manda de novo. Toma! Aqui o pote! Sai! Uh! Ah, não tem! Nossa! Nossa! Que bala foi essa? Que bala foi essa? Nem eu vi que... Nem eu vi que... Vem, pula de novo. Mano, como é que chuta? Como é que chuta? Aí, chutei. Tá, tá sagaz, né? Boa aí. Chuta de novo. Ah, meu Deus. Não deu o botão anelto. Tá, vamo lá pula. Toma! Mano, não. Sai daqui. Mano, que mentira. O cara eu joguei no fogo, mano. Mano, que mentira. Ah, não. Não! 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 Ah, pelo menos eles morrem no fogo. Mano, pula. Mano, volta de novo. Vem. Não! Olha o café da manhã ali, mano! Mano, aqui é só fuzil, mano. Vai que eu vou atirando todo mundo aí. Ó, o frenético. Já era. Caramba, que tela longa? Já saí do navio umas quatro vezes, ó. Trenético, desce. Ficassem as pernas, vai. Ficassem as pernas. Tá, trova já. Eu acho que a deserta é a melhor coisa pra eu mexer com esse carinha. Toma. Acertei. Toma. Baleia aí. O bicho não mora. Mas depois, eu vou atirar o que você fez. Tem blu em todo lugar. Eu vou te dar cuidado... Não vou te dar cuidado... Caramba, certo? Meu Deus! Que bala... Ok, vamos lá. Poxa, perdi todo o meu andar? Onde eu... Balas. Eita, vamos lá. Corre. Toma. Certo. Cadê o check-on point? Ei, pal, está aqui! Se você não me derrubar em um segundo lugar, você vai me derrubar para mim? Pronto, começamos a ver a primeira tela aí. Obrigado por ter me salvado. Meu coiro... Ixi, não tenho o que mais que você. O que passa aqui? Estou procurando um tipo chamado Frank. A mosca talvez tenha ouvido falar dele. Sim, o Frank sempre é metido em problemas de ser miúdo. Por que você está procurando dele? Temos que encontrar ele, levá-lo diretamente ao patrão Belúcio. Nossa, os homens são treta. Está no lado errado da cidade, amigo. O território dele é do lado norte. Corta Tchunga. Mas meu conselho é que eles apareçam daqui enquanto ainda tenho um par de pernas para fazer. Não posso fazer isso. Pague-me bom dinheiro para levar em vivo. Por isso, imagino que seja muito importante para eles. E isso faz com que seja importante para mim. Então, pode levar até ele ou não. Acho que ia ser onde encontrá-lo. Mas está demasiado perigoso aqui. Para podermos encontrar uma loja de penhores que fica no final do porto. Podemos falar lá. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí. Quem gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Pessoal, se você quer que continue com a série, deixe nos comentários, entendeu? Então, obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Valeu! Música 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 Música